Olá, amigos! Estou zen, num lugar verde, tranquilo. Olha só que paisagem maravilhosa aqui atrás. Mestre Álvaro encerra a sede Cascata 1 pra vivenciar um dia de aventura. Não é pizza, não. É obra de arte. Vamos ver o que dá. Vem cá, comigo. Tcharam! Olha só meus acessórios pra sua obra de arte. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, né? E aí, tá preparado pra colocar a mão na massa, literalmente? Olha, gente! Mão na massa sempre. Agora, do que vai moldar isso? Uns bichinhos, uns microfones, televisão. Vocês têm ideia do que é esse dia D? Ah, já sei! Dia D é confeiteiro? Dia D é decoração? Vamos tentar! Vamos ver o que sai. Pois é, gente! É um dia de boleira, não. Eu vou fazer decoração de bolo. É algo além. Ou seja, tem que ter um quê? De artista, que a Thaís faz isso muito bem. Há quase dois anos. Antes, você trabalhava como assistente odontológico. E por que mudou assim, de repente, pra fazer bolo e ainda mais decorado? Então, eu saí do serviço e já fazia bolo pros amigos. Foi indo, foi indo, acabei vendendo pro mercado fora, pra pessoas que eu nem conhecia. Aí foi crescendo. Já fiz o tema da fazendinha. São todos os bichinhos com pasta de leite em pó. Então, são comestíveis, as crianças gostam. Faz a alegria tanto da criança quanto do adulto. Alguém arrancou um pedaço do meu bolo! Estão olhando o quê? Eu não comi bolo nenhum! Vou cuidar da vida de vocês! Agora, gente, eu posso falar por mim, porque agora eu já previnei seu bolo também especial com a nossa amiga Thaís, que foi com e me chamou a atenção pra fazer essa reportagem. Porque, gente, não é uma pasta comum que ela coloca por cima, aquela pasta americana que a gente conhece, que é só açúcar. É uma pasta de leite em pó que é comestível e saboroso e nutritivo ainda. É verdade! Bem, muito mais saboroso que a pasta americana. Qual vai ser o nosso tema? Então, vamos fazer aí uma televisãozinha, um livezinho, um microfone, na sua área. O bolo do Honda! O bolo do Honda! Como é que é o passo a passo, então, Thaís? Você vai usar a mesma medida de leite em pó, de açúcar, de confeiteiro. Então, eu vou usar uma xícara de leite em pó e uma xícara da açúcar de confeiteiro. O leite condensado pra dar a liga. Então, você vai ter que colocar de pouquinho em pouquinho o leite condensado pra ela não ficar muito mole, porque ela pode ficar muito melequenta. Aí, tá começando a soltar. É isso, dona Débora. Pronto! Prático e cheiroso. Vamos dar uma bica... ...ordida nisso? Temos uma massinha de modelar crianças. Vocês podem ajudar a mamãe em casa a fazer bichinho. Agora, nós vamos ter que cobrir os bolos. Então, vamos pintar de laranja. Ah, agora a gente chega na parte de anelina. Isso, decorante alimentício. Aí, você tira o excesso da massa. Foi um bolo. Falta um. Olha, pela minha tragédia número um, eu já vi que se ela ficar me ensinando e eu fazendo, eu vou atrapalhar a arte dela. Quando tem bichinhos, então, é aí que demora um pouquinho mais. Então, gasta um pouquinho de tempo. Foca no glamour, na purpurina, no luxo, no poder. Na sedução. Eita! Tem uma coisa que eu sei fazer. Foca em mim. 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 Uma hora nunca demorou tanto na minha vida pra fazer massinha no bolo. Legal. Bem louco. Está pronto. A televisão de LED que ela teve que escrever que era LED. Pra pessoa entender que a televisão é de LED. Pelo menos eu quis fazer a logo do Honda Geral com a nossa camerazinha. A letra que ficou. Cruzes! Um lixo. Ficou legal. Ficou bom. Ficou bom. Mentira! Pra quem fez a primeira vez tá ótimo, gente. Inspiração fluiu. E eu quero saber agora a minha nota. Oh! Coitado! Nota! 10! Mentira! Mentira! Pra quem, ó, primeira vez, olha a criatividade. O resto é só aprender devagarzinho e ela chega lá. Temos que provar e eu quero saber das meninas agora que vão provar como que tá o resultado final. Se vocês curtiram, qual a nota que vocês dão aí pros nossos bolos do Honda? Nossos rondinhas. 10. 10, com certeza, né? Minha, desceu e falso. Que não é só talento artístico, mas é também na cozinha. Porque, olha só esse recheio. É de quê? De coco com doce de leite. Cocada cremosa com doce de leite. Vou pegar o meu LED aqui. Meu... Meu bolo. Ai, que delícia. Bebou bem molhadinho, né? É uma baleia. Minha, desceu e falso. Minha, desceu e falso. Legenda por Sônia Ruberti